Então agora vamos aí criar mais um tipo de menu, lembrando que você pode criar vários menus, por exemplo, menu rodapé, menu do topo, menu lateral, qualquer conteúdo dentro do menu, perfeito? Então vamos lá, vamos lá, acesse o painel administrativo do seu site, vem aqui em aparência, menus, ok? Aparência, menus, então aqui tem o menu do site que a gente já criou, você vai clicar aqui em cima, criar novo menu, pronto, vem para essa tela, e aqui você vai colocar o nome, coloque o nome de onde ele vai, tá? Por exemplo, esse menu é para o rodapé, então eu coloco o rodapé, clico aqui em criar menu, pronto, quando eu for gerenciar isso aqui, eu sei que esse menu é do rodapé, perfeito? Então aqui eu posso colocar todas as páginas que tem no meu site nesse menu, tá bom? Então vamos adicionar, por exemplo, aqui, cotação, contato e seguros, tá bom? São as páginas que vão estar no meu rodapé, vou publicar, clicar em salvar e pronto, o menu foi criado, só que se eu clicar aqui, ó, e vir, né, para escolher, ele não vai aparecer, por que que não? Se eu já criei, porque você não atualizou a tela, então tem que atualizar a tela da edição, tá? Caso ela esteja aberta, tem que atualizar para recarregar o sistema, para que apareça o menu. Agora a gente vai fazer o mesmo processo, vou clicar aqui para editar, e vou clicar aqui, ó, já apareceu o rodapé, então eu escolho aqui o rodapé, e vai aparecer aqui os links que eu adicionei dentro aqui do menu do rodapé, tá bom? Vamos entrar no site e vamos atualizar para a gente ver o resultado. Ó, navegação, cotação, contato, seguros, quem somos, que são esses links aqui. Para você excluir, clica aqui, clica em remover, perfeito, ó, vamos excluir todos, vou deixar aqui o quem somos e vou salvar, só para a gente visualizar, ó. Vamos atualizar o site e pronto, ó, perfeito, agora eu vou remover o quem somos e salvar. Vamos lá, Marcos, aqui no menu do rodapé eu quero colocar outros links do meu site, por exemplo, é, links úteis, trocas, devolução, é, compra, envio, qualquer link que você quiser criar, qualquer página que você quiser criar, tá bom? Então vamos supor que você quer mandar um link para uma página de outro site, você vem aqui, ó, link permanente, você vai colar o URL do seu site, do outro site, tá? E você vai pôr um texto, ó, vou colocar aqui, ó, é, compras, por exemplo, tá? Aqui é um exemplo para você, então se você quiser mandar um link para um site externo, você vai fazer um link personalizado, ó, compras, tá bom? E tem um detalhe aqui, ó, aqui em compras, é, se você mandar para um site externo e clicar aqui ele vai, é, carregar dentro do seu site, vai sair do seu site e entrar em outro. Então tem que mandar para um link externo, tá? E aqui existe essa opção, ó, você vai vir aqui em cima, opções de tela e vai abrir todo esse painel para você, tá? Ah, não importa se está igual ou diferente, vai ter aqui, ó, destino do link, você vai marcar isso aqui, depois vai fechar. E quando você abrir aqui, ó, vai estar aqui, ó, abrir em uma nova aba, tá? Você tem que usar isso quando quer enviar um link para outra aba, tá bom? Vou salvar e vou mostrar para você o resultado, ó, se eu clicar aqui, vai abrir dentro do meu site, agora eu vou atualizar a tela, tá? Para carregar a função, agora eu vou clicar aqui para você entender. Pronto, abriu em uma nova aba, tá vendo? Então é dessa forma que você envia um link para fora do seu site, para um link, um site externo, um link externo, tá bom? Vamos supor também que aqui você queira adicionar um link de outra coisa, então você vai adicionar um link personalizado. Por exemplo, eu quero mandar lá para o WhatsApp, aí você vai colocar o link do WhatsApp Web aqui e aqui você vai colocar fale conosco, por exemplo, tá bom? Então também é dessa forma que você vai adicionar um link, ok? Quando você quer adicionar uma página nova do seu site, você tem que criar a página. Vou mostrar também, ó, páginas, adicionar nova página. Vamos colocar aqui uma página com um nome para você entender, ó. Nova página, tá bom? Do site. Então vamos supor que essa página é uma página nova que você criou, deixou ela toda bonitinha. E você quer pôr ela nesse link, nesse menu do rodapé. Então criou a página, editou, personalizou, terminou. Aí você volta lá no seu menu. Aqui em cima você tem que escolher o menu que você quer. Por exemplo, eu quero pôr no rodapé. Escolho, eu quero pôr no menu principal. Escolho aqui. Tá, ó, menu principal. Aí eu clico em selecionar. Vai trocar aqui, ó. Voltou para o menu do site. Ah, Marcos, eu quero pôr no rodapé. Menu do rodapé. Selecionar, vai voltar. Agora eu escolho aqui, ó. Quando é uma página, vai aparecer aqui. Se não estiver aparecendo aqui, clique em ver tudo que vai abrir todas. Aqui embaixo é para você pôr uma postagem do blog, tá? Se você tiver um blog, aqui vai aparecer todas as postagens. Links personalizados é o que eu mostrei agora há pouco. E categorias também do blog, tá bom? Ou de uma loja virtual, se tiver uma loja virtual, ok? Então, é isso. Agora vamos adicionar aqui, ó. É... Nova página, adicionar. Pronto, ó. Nova página do site. Vou clicar em salvar menu. Vamos atualizar e ver o resultado aqui, ó. Pronto, ó. Nova página do site. Perfeito? Então, sempre que você quiser, por exemplo, adicionar um menu com coisas diferentes, você vai criar um menu novo e vai, dentro aí dos seus sites, adicionar esse menu. Seja no topo, no rodapé, dentro do conteúdo, onde você quiser. Perfeito? Então, é isso. Essa aula fica por aqui. Adicione aqui já os links que você deseja. Ah, Marcos, mas se eu for adicionar todos os links, vai demorar muito. Então, você vem aqui, ó. Cria o seu menu e coloca links personalizados. Sempre tem que pôr aqui um jogo da velha pra funcionar. Se você não pôr, não funciona, tá? Não vai funcionar. Ó, vou colocar aqui, por exemplo, ó. Sem o jogo da velha. Não vai. Então, tem que pôr o jogo da velha. Tá bom? E sempre que adicionar itens ao menu, salve aqui embaixo o menu do seu site. Depois disso, é só atualizar sua tela e pronto, ó. Perfeito? Então, é isso. Essa aula fica por aqui. Dê um pause agora e já cria aqui o seu menu. Deixa ele bonitinho dentro do seu site.